O capim amargoso está presente em 30% das áreas de plantio de Mato Grosso do Sul. Já a buva aparece praticamente em todas as lavouras de soja ou milho do estado. São consideradas uma ameaça à agricultura desta região do país. Elas suportam bem períodos de seca e frio e se desenvolvem mais com o clima quente. Na lavoura, competem por água, luz, nutrientes e até pelo próprio espaço físico no meio da plantação. O que pode ocasionar perdas de produtividade que variam entre 30% e 40%. Tanto o capim amargoso quanto a buva sofreram mutações ao longo dos anos e agora são resistentes aos herbicidas com o princípio ativo mais comum, o glifosato. A utilização de produtos alternativos e mais caros podem aumentar o custo de produção. E mesmo assim, eles só são eficientes quando a planta está na fase inicial de desenvolvimento. As espécies daninhas se reproduzem com muita facilidade. Por isso, evitar a proliferação dessas plantas é o grande desafio dos agricultores. Tanto o número de sementes produzidas por planta é muito grande, quanto a dispersão dessas sementes, que é pelo vento, desde que se tenha uma corrente de vento razoável, essas sementes podem seguir por diversos quilômetros, então elas saem de uma propriedade, infestam a propriedade do vizinho. Por isso que tem que ter um manejo integrado e todos os produtores trabalharem juntos na eliminação dessas espécies. O controle da buva e do capim amargoso deve ser preventivo, feito durante o ano todo, desde o pré-plantio até depois da colheita, seja nas culturas de verão ou de inverno. O ideal é controlar essas plantas daninhas novas. Tanto a buva quanto o capim amargoso, até 10 centímetros, 15 centímetros de altura, seria um limite para se conseguir um controle eficiente. Mas em áreas onde a infestação é pequena, onde ela está começando, o produtor deve lançar a mão de todas as técnicas de manejo que ele tem disponível, inclusive do arranque o manual, da capina das primeiras plantas. Então ele deve realmente ficar de olho na lavoura e evitar o estabelecimento dessas plantas na sua propriedade. Ainda de acordo com o pesquisador, no período de plantio de safrinha, acertou o produtor que optou pelo cultivo de milho com braquiária. Senão, terá que fazer outro tipo de manejo. Milho solteiro promove proliferação da buva. Plantou um milho com braquiária, colhe o milho em junho, julho. A braquiária permanece cobrindo solo. E inibe o crescimento da buva. Para quem plantou milho solteiro, a solução seria, nesse momento, julho, agosto, fazer uma aplicação de um herbicida eficiente sobre a buva e que deixe um efeito residual no solo de alguns dias. Porque a buva vai estar emergindo, nesse momento, julho e agosto. E assim, por ocasião do pré-plantio da soja, da dessecação pré-plantio, as plantas de buva remanescentes ainda estarão pequenas e serão controladas com eficiência pelo herbicida. E no caso do capim amargozo? O capim amargozo segue-se o mesmo manejo. O único ponto negativo é que o sombreamento, a cobertura vegetal, inibe também o capim amargozo, mas não tanto quanto inibe a buva. Mas é uma dessecação, um bom manejo cultural e um herbicida pré-plantio para o controle eficiente também do capim amargozo. O que é 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 o que